É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Eu desandando com as piranha, tô tripuladão Hoje é noite de match-match, várias bolsas Se você quer um vent, é só vir pra cá, é só vir pra cá É o jacaré, jacaré D.J. Matheus Tomaz D.J. Matheus Tomaz Você que pediu, safada D.J. Matheus Tomaz Eu desandando com as piranha, tô tripuladão Hoje é noite de match-match, várias bolsas Hoje é noite de match-match, é só vir pra cá, é só vir pra cá É o jacaré, jacaré D.J. Matheus Tomaz D.J. Matheus Tomaz